Fala galera, beleza? Quem fala é o Professor Force e bem-vindo a mais um vídeo de volta com mais um game diferente, mais um game novo. Esse é Death Must Die e vambora. É mais um jogo estilo bug-like Vampire Survival, então é um jogo que eu curto muito. Eu não sei qual que é a relação... deixa eu abaixar um pouco o áudio, imaginei que ia estar um pouco alto. Eu não sei qual que é a relação desse jogo com Vampire Survival, com Soul Story Survival, mas eu vi que o Soul Story Survival estava tendo um bando com ele e esse jogo junto. Eu vi várias pessoas jogando esse jogo, então vambora. Tá, deixa eu abaixar um pouquinho a minha câmera. Tem um mapa aqui. Gente, anda e ataca. Dash. Ok, espaço, a gente dá dash. Botão direito, aparentemente, não faz nada. Ok, ok. Caraca, gostosa a gameplay desse jogo, velho. Tem uns pontos amarelos no mapa, mano. Vida, a gente tá com a vida cheia. Ali embaixo tem minha vida e aí tem alguma outra barra que eu não sei o que é. Ah, são os dashes, ok. Ai, tomei hit. O que é isso? Epa, interagir. Uma música calma que mal pode ser ouvida debaixo da pedra. É 600 de pool area, eu não sei o que é pool area. As barreiras inimigas são reduzidas. Não, experiência por segundo. Passamos de nível. Olha! 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 Ah, me lembrou bastante de Hades, né? Apareceu tipo uma deusa e a gente escolhe algumas magias de fogo, né? Pô, da hora. Por enquanto, tô curtindo. Seus ataques ficam mais fortes e aplicam queimadura. Aumenta o dano e dá burn. Meteoros caem dos céus. Parece bom. A cada 8 segundos. Meio longo, né? A cada... Alguns ataques você gospe fogo. Vou pegar os meteoros. É. Muito bicho. Muito bicho. Muito bicho. Muito bicho. Aliás, não se esquece de apoiar o canal. Deixa aí seu like. Like e comentário ajuda muito. Se inscreve aí pra mais jogos variados. Lembrando que aqui nesse canal, normalmente, eu só trago um vídeo, né? De cada jogo. Só pra apresentar os jogos pra vocês, tá? E aí, se o jogo for bom... Se o jogo for bom, eu jogo mais lá no Force Indy, no meu canal secundário, tá? Então... Tá? Então, é isso aí, velho. Vou aumentar os meteoros, hein? Não reduz o cooldown, né? E aí, eu não gostei. Eu queria que reduzisse o cooldown. Mas vou pegar mais meteoros. Vai, vamos ver se... Vamos ver o quão bons os meteoros ficam. Então é isso, né? Quase todo dia vai ter vídeos aí de jogos diferentes. Sempre que eu tiver algum jogo pra mostrar. Aqui, mês de e-mail. E lá no Force Indy, vai lá pra conferir mais. O que é isso aqui? Ai. 4.2 de luck. Tá? Achei um negócio. Tem uma ferradura dourada. Tem que lembrar que eu posso dar dash, né? É você, seu safado. Eles me acordaram por causa de você. Ai. Tá, não tem meteoros dessa vez. Trilha de fogo. Seus dash deixam fogo, não. Vou aumentar meu dano e dar queimadura. Acho que é mais simples. Cara, peguei... Olha, tem... Ah, tem equipamento. Nossa, parece o... House of Tor. House of Tor, acho que é, né? Dois de armadura, um de cura quando passar de nível, quatro pontua alguma coisa de sorte. Tá? Tô gostando, tô gostando. Cara, tem tanto jogo nesse estilo que eu quero jogar, velho. Por isso que eu comentei ir lá no Force Indy. Quero voltar a gravar, velho. Mano, eu não vou jogar esses jogos off-live, né? Mas é que... Mano, é muito difícil jogar algum jogo, assim, fora de live. Fora de vídeo, né? Ou de live. Meu Deus, tá um cara grande vindo, gente. O amor de Deus, ele é mó rápido. Nossa senhora! Meio que não consigo jogar esses jogos fora de vídeo. Então tem que gravar, velho. E eles tem que ir pra algum lugar, então vai tudo no Force Indy, entendeu? Quando é novo, eu venho pra cá. Quando é mais de uma gameplay, é lá no Force Indy. Ou se vocês curtirem muito, eu posso estar aqui mesmo. Mas é difícil. Todas as magias novas. É sempre que o inimigo começar a atacar você, tem a chance de você atirar uma bola de fogo nele. O dano das suas magias aumenta. Quando você mata um número de inimigos queimando, você explode. Pega esse, vai. Não consegui pegar o baú. Tá? Expert! Dá pra aumentar o meteoro, mas é o dano. Eu vou pegar, né? Já que é Expert. Só peguei porque é raro. Só peguei porque é raro. Tem uma fogueira aqui, eu vou me curar. Mais três de vida massa. Esse jogo é muito bom, velho. Tô curtindo bastante, velho. Que nem o Hollow Kiri, velho. Eu quero jogar mais Hollow Kiri, velho. Lembra dele? Você não sabe o que é. É um dos melhores. Mano, é de graça. Cara, é um jogo absurdo. É um jogo absurdo desses que é de graça. É um jogo feito, acho que, por um... Sei lá, VTubers japoneses, asiáticos. E é absurdamente bom. E é de graça. Não faz nenhum sentido, tipo... Eles fizeram um jogo só pra ser um jogo incrível. Seria um pra não ganhar nada. É incrível. Quero jogar mais, velho. Tem uns escudos. Sei lá o que é isso, velho. Calma. Passei de nível. Vamos pôr mais o meteoro, vai. Uma hora vai aparecer cooldown, né? Vai pro meteoro cair mais rápido, né? Ai. Não vejo mais nada no mapa. Talvez eu tenha que andar mais, né? Porque é... Nossa, apertar a taba e apareceu aí. É! Algo vai acontecer aqui. Me cercaram? Tá? Meu Deus. Vou morrer. Muita geleca. Mano, é geleca explosiva, velho. Meu Deus. Pega XP, pega XP. Gente, vou morrer. Tô com 3 de vida. Mais meteoro. Mais um projétil, mais dano, mais duração do fogo, né? Quando fica... E quando cai, fica o chão queimando, né? Ai. Não tenho dash. Nossa senhora! Tá. Morremos. E agora? E agora? Eu voltei. Stash Unlockage. Não, calma aí. Aqui parece que sai, né? Tempo. Um pulheto a todos você de volta. É... Crise na água uma vez mais, herói. Nós não podemos segui-lo. Mas logo outros vão ajudar você. Tá bom? Ah, eu mantive minha armadura, ó. Eu tô com a minha armadura. Tá, aqui dá pra guardar coisa. Tá. Ok. Interessante, interessante. De volta de onde eu vim. Ah. O cenário aqui é morbidamente bonito. Caraca, eu não quero já ver se sabe a palavra. O que tem aqui? Foi uma longa subida. Também que eu trouxe uma corda. Cara, tá me lembrando um pouco o Hades, né? A ironia. A entrada para o submundo no topo mais alto. Sai. O que que eu faço? Por onde eu vou? Eu achava que era por aqui. Será que é lá no meinho mesmo? E eu saí à toa? Gente, eu achava que era por aqui, velho. Não é por aqui, não? Calma, que água. Gente, eu sou cego, talvez, viu? Mano, me perdi, velho. Eu acho que não é normal alguém se perder nessa parte, né? Ah, é pra... Nossa, eu não vi, velho. Pra mim só tinha uma escuridão aqui. Ok, mas ainda bem que a gente explorou o outro lado, né? Cara, pra mim era só uma escuridão ali, eu não reparei, velho. Não tem escapatória, morte. Ah, se eu apertar aqui eu dou alto ataque, tá? Tá bom. Vambora, vambora, vambora. Imagino que a gente deve liberar mais personagens. Já que ele falou, logo outros seguirão seu caminho, alguma coisa assim, né? Bora, a gente tem que farmar. Aproveitar que no começo os inimigos são fraquinhos, a gente tem que farmar bem no começo. Tá, eu mantive minha armadura, né? Interessante isso. E... Personagem novo. É... Seu ataque tem mais chance de criar uma... Create a Chandra Rotate... Que é uma corrente que roda ao seu redor, né? Ok. Blades. Gostei disso. Caraca, é mó gigante, velho. Pra ser que era bem menor. De quanto tempo ela aparece. É mó bom isso daí, velho. Quando for mais pra frente, né? Que tiver um bilhão de inimigos na tela. Vai ser mó bom. Vambora, vambora, vambora. Ah, não. Vem cá. Ah, você não é herói. Percebe que todo esqueleto assim era herói. É brusvaso. Ih, achei coisa aqui, hein? Meu Deus, ele ia me atacar. É... Shurikens. Inimigos que são... Que eu acerto. Calma, quando eu acerto... Calma, quando eu acerto... Enimigos height, but you attack shot to auto-corrupting shurikens. Blades. Adepto. Eu aumento a raridade. Aumento o dano e a área. Vou pegar a Shuriken. Ah, os inimigos que eu acerto atiram uma Shurikenzinha. Interessante. Boa, boa. Tô gostando da build, hein? Tô gostando mais do que do fogo. Oh. Uma espada forte. É... Trinta e um a quarenta de dano. Ok. Cavaleiro apenas. Vamos rir disso quando você se juntar a nós. Ok, eu desisto. Que desiste o quê, safado? Que desiste o quê? Não tem como desistir, não. Achei outra espada. Não posso botar, não. Tá bom, não? É... Calma. Eu pretendo estar pra tentar comparar alguma coisa. Não dá pra comparar, não. Ah, Shift. Tá escrito ali. Hum... Essa aqui ataca mais rápido, né? Mas é quase nada. É, mas tem, ó... Ali tem 18% de dano a mais. A arma que eu tô equipado. Essa daqui tem... 27.6% de ataque. Spell damage. Spell crítico. Shard pull area. Vou esquisar essa daqui. Tem mais coisa secundária. Eu gostei. Calma. Tem muita coisa acontecendo. É... Blades. Ah, não é mais no vício, ó. Usar mais dano em inimigos com barreiras. Aquelas... Aqueles escudos estavam lá. Tinha barreira. Era mó chata a barreira deles. Vou pras blades, vai. Por mais que agora não seja... Ih, veio outra. Ah, me curei na fonte. Era meu óbvio que isso. Você se sente aquecido pelo obelisco. Vou de andar que eu deixo um meio que experiências pra trás, né? Testar suas virtudes ou eu sou burro como um pássaro? Não, testar. Seu coração ficou compido. Meu Deus, eu não entendi. Não, vem cá. Fácil. Você é fácil. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai fora, caveira. Calma, deixa eu carregar meus dash. Boa. Uh, ela veio de novo. Se o dash deixa fogo... Vou pegar isso depois de alguns ataques e eu guspo fogo. Vai ser bom. Pegue a experiência, pegue a experiência, pegue a experiência. Ó. Vai ganhar quatro ataques. Vamos focar em dar uma farmada aqui em XP. Vamos parar de andar muito. Cara, é absurdo como vão parar... Ó os escudos aí, ó. Eles têm escudo. Quer dizer... E lá, esses bichos de metal, velho. Têm escudo. É mó chato esses escudos. Tá incrível como o Vampire Survival lançou um gênero que, tipo... Até hoje, saiu um monte de jogo, velho. E eu, tipo... Eu gosto bastante disso. Spell Damage. Seu ataque ficou mais forte da queimadura. Vou pegar isso porque é mais rarinho. Então... Vamos curar. Ah, eu acabei de curar, cara. Na moral. Acabei de curar, velho. O que que um esqueleto falou aleatoriamente? Tipo, um só. Sai fora. Boa. Boa. Não acabei não, esqueleto. Eu preciso de vocês, mano. Não vou usar a fogueira. Ih, lá vem a geleca, velho. Matar esse resto de esqueleto. Ourinho. Bom, se tem ouro, algo eu vou fazer com esse ouro, né? Calma, calma. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Meu Deus. Olha a hora que eu upei. Olha a hora que eu upei, velho. Você ganha attack speed pra cada inimigo com... Raptor Edge. Não sei o que é Raptor. Ah, e mais informações. O cara toma 30 de dano pra cada um. Ah, quando ele vai se movendo, ele vai tomando dano. E 300 de dano se eu der knockback. Caraca. Entendi, entendi. Porque tem knockback. Eu vou pegar esse... Ah, nossa. É muito bom, velho. Olha isso. Ah, mas sumiu. Não, volta, volta. Não, cadê? Tava bom demais pra ser verdade. Ai, tá aqui de novo. Nossa, é muito bom isso, velho. Chegou numa excelente hora, inclusive. Eu não sei se é por tempo ou se é conforme eu vou atacando vai aparecendo. Ah, acho que é conforme eu vou atacando. Pô, agora a gente tá bem. Vambora, agora a gente tá... O jogo é bom, mano. É... Meteoro de novo. Quando você mata o número de inimigos queimando e eles explodem. Eu não tenho tanto bagulho que queima, né? Esqueleto rapidinho aí, cara. Eu vi, hein? Tô vendo você aí. É um bocano esqueleto, safado. Meu Deus. Não, eu não acho que eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Não é uma questão de achar, é uma questão de é um fato, né? Os inimigos explodiram ali, você viu? Ele não dropou nada de útil. Caraca, mas aí fica difícil, né, velho? É... Dano, área do meio, cuspido de fogo. O tempo que o inimigo começa a atacar você, tem uma chance dele... Você atacar... Eu vou pegar isso, né? Eu não sei se eu tenho que tomar hit, né? Vou pegar pra testar, vai. Eu não sei se eu tenho que tomar o hit do inimigo... Ah, não, ó. Sempre quando ele tenta atacar, ele tem chance dele queimar. Ele não precisa me acertar. Bom, vai ser melhor com inimigos... Interessante, interessante. Vai ser melhor ir com inimigos que... Tacam de longe, né? Ah, a fogueira dá mais vida máxima, né? Eu não lembrava o que ela fazia. Ah, deu uma andada aqui, velho. Tô explorando. De novo aquela ferradura? Tá. Não sei exatamente o que sorte faz. Aí. A gente tá bem mais forte agora, hein? Nossa, vai ficar aparecendo esse bicho aqui toda hora. Os inimigos que eram... Especiais já não são mais especiais, já são normais. Ok, passei de nível. Dash da fogo. Minha magia aumenta. Vou pegar o dash da fogo, vai. Tchau. Muitos pontos, calma. O que é isso? Não sei o que isso faz, mas... Eita, alguma coisa me deu menos 5 de sorte. Cara, segundo você ganha a experiência, regenera a vida. Ah, foi aqui. Meu Deus. Ai, o imã. Gente, calma. Vamos ter calma, vamos ter calma. Meu Deus. Não faz isso. Essas lâminas me assustam, velho. Caraca, o imã dura pra caramba, né? Só porque eu falei, ele acabou. Pega o item antes que eu morra. Uh! Caraca, os personagens são mó legais, mano. Uh! Você fica mais sortudo. Eu não sei o que sorte faz. É... Multi-power for a chance, base igual de blessing. Ah, faz assim mais bagulhinho, mais itens pra pegar. Igual esses... Essas bênçãos. Tá, nasce mais objetos no geral, né? Essas coisas que eu pego pelo mapa. A sorte não aumenta a sua chance de achar itens mais raros. Tá, essas... Acho que é tipo imã que eu peguei. Acho que faz... Faz assim mais isso. Tá, não gostei, então. Sempre que você mata o inimigo, tem uma chance de... É... De nascer uma experiência fraca. Tá, então vai dropar mais experiência de qualquer jeito, né? Tipo, experiência extra, eu acho. É... Spawna corvos que atacam os inimigos. Vou pegar esse da experiência. Calma! Uh... Se eu até que tem chance de aplicar gelo. Vou equipar porque é raro. Eu tô com uns 264... Algos. Ah, é louco. Você faz assim esqueletos quando você mata o número de inimigos. Esqueletos... Que nascerem de inimigos amaldiçoados duram mais. Os ataques tem chance de spawnar fantasmas. Inimigos que passam... Qualquer inimigo que passar pelos fantasmas vão ficar amaldiçoados e perder uma porcentagem de vida. A cada tantos ataques... Eita, agora que eu vi, né? Que eu posso... Ah, posso banir e alterar. Eu não sei de onde eu consegui essa borboleta. Ou se eu não consegui. Tem que fazer nascer fantasma. Vai, muitas escolhas. Caras, mas só nasce... Só nasce espada. Ah, é da minha espada que tem o dado e os negócios pra trocar. Entendi. Cara, tá começando a acontecer muita coisa já, velho. Que eu já tô perdendo o controle, já. Quando o inimigo morre de curse, ainda ganha dano permanente. Ah, eu vou pegar e torcer pra achar alguma coisa de curse depois. Olha as experiências... Experienciazinha extra ali, ó. Cara, eu vou pegar e torcer pro... E torcer pra pegar alguma coisa que dá maldição. Ah, o fantasma maldiçou. Não vai pegar mais coisa que dá maldição. Ai. Gente, vocês estão acertando muito e eu não tô gostando. Sabia? Tá começando a aparecer muito inimigo. Esqueleto que ataca de longe. Não gosto. Meu Deus, tem um. Que isso? O esqueleto me xingou, cara. Tá hora que o esqueleto me xingou, velho. Que falta de educação. Tumba. Abre. Cinco de armadura, sorte e mais experiência. Equipa. Achei se é bom achar um negócio que cura, viu? Achar alguma coisa que cure ia ser bom. Achei. Procurou pouquinho, né? Tem que curar mais. Ah, tô amaldiçando. Cara, esse... Mano, esse esqueleto arqueiro é um saco, velho. Meu Deus. Mais fantasma, vai. Porque eu quero amaldiçar mais inimigo e ganhar mais dano permanente. É quando o bicho morre ou quando eu acerto eles? Meu Deus. Ok. Tá dando certo, aparentemente. Nossa build. Pô, esse jogo é bom, hein? Meu Deus. Vou pegar o do esqueleto também pra amaldiçoar mais. Ah, mas eu não tô amaldiçoando, né? Troquei. Ah, veio o outro. Ah, não sabia que ia vir o outro. Precisava que ia vir da mesma. Hum... Vou pegar esse porque é muito raro. O zazak ficou mais forte da Burn. Uh, meu Deus. Agora a gente vai passar de nível. Abriu o baú. Tem mais sortudo. Ah, aqui, ó. Os corvos vão amaldiçoar. Mais um negócio de sorte. Evasão, vida, sorte, shard pull area. Shard pull area é bom. A gente vai pegar as experiências mais de longe. Tá, eu não consigo... Eu não vou dropar, né? Eu imagino que a gente consiga vender de alguma forma depois. Caraca. Corrente. Por que que tá, tipo, vermelho? Hum... As blades. Shurikens. Olha, eu passo o shuriken. Eu vou pegar o shuriken. O shuriken ativa toda hora. Parece bom. Ai. Ai, fiquei preso na tumba. Meu Deus, gente. Não morre, não morre, não morre. Abra isso aqui. Calma, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Calma, tá tudo sob controle. Relaxa. Uma curinha. Cara, não sei o que eu peguei. Cara, tá tendo, assim, bastante inimigo, viu? Eu não queria falar nada. Calma. Ah, não. Esqueleto, arqueiro, não. 11 minutos em dia, sobreviveu, velho. Tanto de experiência, velho. Meu Deus. Meu Deus. Inimigos queimando deixam um rastro de fogo quando morrem. Isso é bom. Caraca, vai queimar tudo, velho. Foge não, safado. Foge não. Meu Deus, vou morrer. Eu não tinha dash. Nossa, agora a gente tá queimando geral, velho. Ai, vou morrer. Ainda bem isso que eu queria, viu? Eu queria a cura. Meu Deus. Vou morrer. Morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Passei de nip, isso aqui é morrido. É... Mais... Sete cores, mais dano. O inimigo da Emosfato ganha... Pega esse aqui, coisa nova, eu gosto. Eu quero ver os ataques novos. Não vi nada. Foi bom, foi bom, sobreviveu. Caramba, foi bom. Olha, gostei, gostei. Caraca, eu não vi o que deu dano a mais. Uma coisa deu muito dano ali. Ih! Aí sim, velho. Caraca. Eu falei, nossa, ela é mó rápida, mas... Carinha. Eu não esperava um guardião aqui, eu não sou um guardião, eu só vim tomar um ar freco. Eu vi, eu vi, eu esperava outros. Eu suspeito que é o primeiro que aparece. O que você tá falando? É... Pode, vai levar um tempo pra explicar tudo. Uh, então... Você quer que eu vá... Sim, você só pode... Tá, gente, tá em inglês, velho. Não trabalho, o importante é que eu jogar. Depois você pode pausar o vídeo e ver. Tá, jogaremos com ela. O mago eu gosto, hein. O que é isso? Já tava aqui? Não tava aqui. Conquistas... Ah, tá... Party. O jogo tá ficando interessante, hein. Mate 500 inimigos com... Avron é o cavaleiro? Esse aqui, tipo, é do cavaleiro, esse aqui é dela e esse aqui é geral, é isso? Ah, eu não posso... Eu imagino que depois eu posso trocar pra ele ou algo do gênero, mas por enquanto eu não posso. Ah, as coisas dele tão aqui, né. Ah, esse aqui ela pode equipar, vou equipar esse aqui. Mas jogaremos com ela no próximo episódio, tá? Provavelmente, como eu falei, né, aqui a gente mais apresenta os jogos, né. Não sei que vá muito bem o vídeo, eu trago mais, mas normalmente eu jogo mais no Force Indy, no meu canal secundário, tá? Então, vai lá assistir. Deve tá aparecendo na tela, vai lá no Force Indy, se inscreve no Force Indy também, se inscreve aqui. Vídeo novo todo dia, de Isaac, todo dia, 7h30 e outros jogos aí, eventualmente, meio de meio, tá? Live na Twitch, duas a tarde, sempre. Tá aparecendo aí tudo aí na tela, vai assistir mais vídeos, vai conferir os outros canais, Force Snap, Marvel Snap todo dia. Force Indy vai voltar a ter vários vídeos, igual era antes. Nos vemos no próximo vídeo, deixa o like, comenta aí, compartilha, é nóis. E aí